Eu vou caminhando Não posso parar Com muitos caminhos Tenho que passar Caminhos de pedras Caminhos do ar Eu vou pela vida Não posso parar Com a força do amor A me tocar Eu vou prosseguindo Mesmo que eu venha a começar Jamais vou parar É a força do bem Vencendo o mal É o corpo divino Com muita vontade De chegar Chegar e ganhar Eu vou caminhando Não posso parar Por muitos caminhos Com muitos caminhos Tenho que passar Caminhos de pedras Caminhos do ar Eu vou pela vida Eu vou pela vida É a força do bem É a força do bem Vencendo o mal É o corpo divino Com muita vontade De chegar Chegar e ganhar Chegar e ganhar Eu vou pela vida Eu vou pela vida